A entrevista com o atacante Rafael Marques, Botafogo que iniciou na segunda-feira a preparação para o jogo contra o Ipiranga. Rafael, baseado nisso, na classificação, primeira pergunta, como está sendo essa disputa pela classificação, agora com a aproximação do Figueirense e do Mirassol, e o que o Botafogo precisa fazer de diferente para se classificar? Nada, é procurar as vitórias, a gente tem feito tudo o que pôde, obviamente que tem jogos que a gente não vai conseguir a vitória, até porque tem outra equipe do outro lado, se fosse assim tão fácil, a gente já poderia no começo do campeonato já garantir o acesso e a gente sabe que não é assim, futebol não é assim, não se ganha fora de campo, é lá dentro, todo mundo sabe que a nossa chave é a mais difícil, a gente fala que é o grupo da morte, se a gente pegar ali e juntar as duas tabelas, vão ver que os que estão aqui estão brigando lá em cima, e tenho certeza que vai ser assim até o final do campeonato. A gente respeitamos nossos adversários, mas a gente sabemos do nosso objetivo, do que a gente planeja, do que eu falei, do nosso objetivo lá no final, que é o acesso sim, a gente não pode, obviamente por causa de uma derrota, achar que já está tudo acabado, a gente não tem que ficar olhando para baixo e sim lá para cima, respeitamos sim as equipes que estão abaixo de nós, mas o objetivo nosso é sempre brigar lá em cima, a gente lamenta pela derrota, mas a gente está perto ali, ainda de seis jogos, quatro é confronto direto, sem falar que eles também vão ter confronto, então depende só da gente, a gente tem que ter calma, saber que vai ter jogos difíceis, a gente tem que saber jogar alguns jogos assim, como foi no Mirasol, jogo truncado, mas o que eu falei, cabeça boa, que nem diz a alambeia as feridas e bola para frente, já pensar no próximo jogo, que é o Ipiranga, a gente sempre tem isso em mente, o jogo mais importante é sempre o próximo e o próximo é contra o líder, dentro da nossa casa, a gente sabe a força que a gente tem aqui, então é cabeça boa, a gente fica triste pela derrota, mas é cabeça levantada, porque o objetivo nosso está logo ali na frente, a gente vai buscar. Rafael, e qual avaliação que você faz dos dois últimos jogos que você atuou como titular? Acredita que merece continuar como titular? Quem pode responder isso é o Argel, a gente procura trabalhar, na minha entrevista passada eu falei, aqui não existe 11 titulares, existe um elenco, um grupo e para ser vitorioso, para conquistar objetivos, para ser campeão, para conseguir o acesso, precisa de todos os jogadores, não precisa de 11 jogadores, não precisa só do Rafa, vou deixar bem claro sempre isso, a gente que está aqui dentro tem isso em mente, então o Argel vem revezando bastante ali, infelizmente eu tive a oportunidade de jogar por um fato de lesão, tanto do Walter como do Hélio Paraíba, eu lamento muito, mas eu aproveitei a oportunidade, acho que dentro do esperado, creio que eu atendi, o que o Argel queria, e acho que vai ficar a opção dele, essa opção acho que é a melhor dor de cabeça que o treinador gosta de ter, é quando tem bastante opção em cada posição, e para ter um time vitorioso é o que eu falei, ele precisa de um elenco, um elenco precisa de mais jogadores na função. Falei, se for da vontade do Argel novamente eu ser titular, vou procurar ajudar da melhor maneira possível, obviamente que eu quero fazer gol, mas no final é importante a gente sair vitorioso, eu fazendo gol, melhor ainda, mas o importante é sempre a gente colocar a camiseta do Botafogo na frente em qualquer objetivo pessoal, e aqui eu não tenho só o meu objetivo, meu objetivo é assim, em prol da instituição Botafogo. Rafael, como você viu, todo o episódio do último jogo que chamou a atenção, em que o Botafogo tomou o gol e depois ficou recuando, esperando o adversário, já aconteceu isso na sua carreira alguma vez? Já, só quem vive futebol sabe realmente como que é que está ali, a gente não estuda só dentro de campo, a gente estuda também a tabela do campeonato, e poucos sabem que para desempatar quando tiver pontos iguais é saldo de gol, e a gente tem que ser inteligente em certos momentos, mesmo tendo aquela atitude, a gente teve mais esperto de fazer o gol do que o próprio Mirasol, o Mirasol venha jogando dentro de casa com 11 jogadores, a gente desde o primeiro tempo com 35 minutos, obviamente a gente não podia se expor mais ainda, então naquele momento era a tática que a gente tinha que ter tomado e foi certa, é o que eu falei, se você pegar os lances a partir daquele momento, quem esteve mais perto de fazer o gol fomos nós, então é assim, é difícil quando se fala de fora, quando se cobra, a gente tem que viver o futebol, a gente vive isso há anos, o Argel está no meio do futebol como jogador, como treinador, então quer dizer, acho que a gente tem que ter o respeito pelo profissional que tem aqui, então aqui a gente nunca vai poder fazer loucura, aqui é tudo pensado, a gente vive isso há um bom tempo, eu mesmo estou há 20 anos dentro do futebol profissional, então é o que eu falei, naquele momento ali era o que precisava ser feito para pensar em não tomar mais gol e sim buscar um contra-ataque, eu falei, por pouco deu certo, por pouco, mas é assim, bola para frente, já passou isso, procurar a gente corrigir os erros que teve no jogo passado para que não aconteça nesse próximo jogo e até mesmo até o final do campeonato. Rafael, para terminar, na última entrevista você disse já estar no final da sua carreira, o Botafogo será seu último clube? Não, no final da minha carreira não, está querendo me aposentar, ele também não, eu tenho, lógico, eu sou um jogador muito experiente, hoje 38 anos, porém eu me cuido muito bem, é o que eu falei, fisicamente eu estou bem ainda para alguns anos, o que manda é a cabeça do atleta, com tudo que a gente viu, eu falei, são 20 anos já como profissional dentro do futebol, eu criei um carinho muito grande pelo Botafogo, por tudo que a gente vive aqui, pela estrutura que tem, pela capacidade de trabalho que nos dá, a cidade eu já conheço muito bem, como eu falei, eu sou de Araraquara, sou aqui do lado, sou da terrinha, sou do interior também, então assim, obviamente que eu quero primeiro terminar o ano, fazer um balanço de ver como foi, e obviamente se for da vontade do Botafogo a minha permanência, eu vou ficar muito feliz, mas eu quero primeiro focar, focar no acesso, que é o objetivo maior nosso, e aí sim, depois que tudo der certo, a gente sentar, conversar, e é o que eu falei. Se for da vontade do Botafogo, obviamente eu vou querer continuar assim, quem sabe também planejar um futuro, pós-aposentadoria aqui, por que não? Mas é o que eu falei, sempre tive os pés no chão, passo a passo, eu procuro fazer sempre as coisas corretas, e deixar que o restante aconteça naturalmente, e assim não vai ser diferente também aqui, então tenho certeza que no final vai dar tudo certo. tchau, tchau. 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 Tchau.